E aí, gente, mais lindinha, tô de volta aqui neste canal pra falar de lançamento cabelístico com vocês. Esse assunto maravilhoso que a gente adora. E o lançamento de hoje, gente, é da Weed Care. O Weed Care, vocês sabem, é paixão antiga aqui do canal, faz milianos, né, como dizia na minha época. Eu falo de Weed Care aqui pra vocês. E hoje eu vim falar dessa nova linha aqui, que é a linha Juba, tá? A linha Juba da Weed Care, gente, ela foi lançada especialmente pra cabelos cacheados, pra tratar dos cachos, mas nada impede que nós alisadas possamos usar também, não é verdade? Gente, eu recebi a linha inteira lá da loja Clube dos Fios, tá? Veio a máscara, olha só a máscara, ela é assim, ela é uma hidronutritiva. Meu cabelo, como ele é seco, ele é poroso, ele ama a nutrição, ama a hidratação, também dá super certo pro meu cabelo. Essa daqui, ela é enriquecida com manteiga de murumuru orgânica, óleo de coco e extratos de avelã. E é indicada para todos os tipos de curvaturas, todos os tipos de cachos. Veio também da linha Co-Wash, que é super aliado aí das cacheadas, né? O Murilo, eu tenho feito também essa coisa de Co-Wash no cabelo dele, pelo menos dia sim, dia não, pra não ficar usando todos os dias shampoo, porque acaba agredindo, acaba tirando a hidratação, o óleo natural de cabelo cacheadinho, né? Mas o cabelo do Murilo a gente lava, assim, pelo menos molha todos os dias, porque tá grandinho e precisa de modelagem. Tenho usado bastante nele esse Juba aqui Co-Wash, tá? Ele tem um cheiro, assim, bem refrescante de menta, maravilhoso. E ele vem escrito aqui, refrescante e desembarassante. Contém também a manteiga de murumuro orgânica, linhaça dourada e extrato de avelã, totalmente liberado, tá, gente? Veio aqui também esse aqui, ó, Encrespando a Juba, que é um modelador de crespo. Tem aqui o tipo de cachos, o tipo de curvatura. Esse aqui vai do 4A até o 4C. 4A, 4B e 4C. Veio esse aqui, que é o Encaracolando a Juba, tá? É um modelador, creme de pentear. E esse aqui vai do 3A até o 3C, tá? O tipo de curvatura aí. E também esse que eu tô apaixonadíssima por ele, que é o Juba Mousse. Gente, eu só tinha testado essa coisa de mousse no cabelo do Murilo, o da Morocan Oil, que eu até ganhei da Monique. E eu só uso, assim, em dia de festa, porque ele é caro. E ele dá modelagem incrível, assim, pro cabelo do Murilo. E eu vou dizer pra vocês, tá aqui um concorrente nacional, totalmente à altura do Morocan Oil, gente. Tenho testado no cabelinho do Murilo esse aqui, que é o Mousse Criador de Cachos, tá? Ele promete uma super definição por até 48 horas, totalmente liberado. A linha é totalmente liberada. Hoje eu fiz o tratamento no meu cabelo, usando também a máscara. E vou deixar o passo a passo aí rolando pra vocês. Lavei o meu cabelo com shampoo. Eu usei shampoo anti-queda, aqueles que eu tenho usado e falado aqui no canal pra vocês, tá? E agora eu vou fazer a aplicação da máscara Juba. Ela vem assim, ó, máscara Juba hidronutritiva. Ela tem na composição a manteiga de murumuru orgânica, que promove ação hidratante e restauradora dos fios. Tem o óleo de coco, que a gente ama, deixa o cabelo mais lisinho. Alto teor hidratante, brilho e maciez. E tem o óleo de linhaça dourada, rica em ômega 3 e 6. Proporciona condicionamento e brilho acetinado. O tempo de pausa dela é de 5 a 10 minutos e eu vou deixar 10 minutos. E sempre lembrando que a Juba, a máscara Juba, pode ser indicada, né, pra cabelos cacheados. Foi feito especialmente pra esse tipo de cabelo, cacheados, crespo. Mas que a gente que tem o cabelo alisado também pode usar e dá super certo. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é uma máscara sim, tá vendo? Acho que dá pra ver aí. Ela é bem branquinha. Ela é densa, mas não muito densa, não muito dura. Coloquei um pouquinho aqui na tampa pra ir pegando e aplicando. Olha só. Ela é mais densa, tem um toque mais nutritivo. E aí eu vou espalhar agora em todo o meu cabelo. E depois eu vou engovando, mexa, mexa, como eu sempre faço aqui com vocês. Ela tem um cheirinho assim, típico da marca, da Weed Care. Tem algum outro produto da Weed Care que eu já senti esse cheirinho, um cheirinho bem suave, mas eu não vou lembrar qual produto que é. Não sei se é a Sete Olhos, mas ela tem um cheiro semelhante. E olha só como ela já desembarassa bem facilmente. Tá vendo o cabelo? Porém, ela é densa, tá vendo? Ela fica, né? Aquele tipo de máscara que... Aquele tipo de máscara que a gente sente que tem aquela ação nutritiva, a pegada nutritiva mais forte. Eu vou agora enluvar todo o meu cabelo, tá, gente? Pausando, como eu falei aí pra vocês, 10 minutinhos e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, gente, é esse aqui o resultado no meu cabelo. Eu não usei nenhum dos cremes pra pentear, porque eu queria mostrar pra vocês o resultado da máscara sem a interferência dos cremes. E eu acho os cremes de pentear mais densos, porque são pra cachos, pra modelagem de cachos. Então, eu acho eles um pouquinho mais oleosos, mais densos. Então, eu passei no meu cabelo, antes de fazer a secagem, só um óleo. Peguei um pouquinho do morocan oil, óleo morocan oil, e apliquei no meu cabelo ainda molhadinho. Deixei secar bastante ao natural e depois eu vim puxando com a escova, tá? Finalizei as pontas com chapinha. E o resultado da máscara é este aqui. Gente, essa máscara, ela dá muita hidratação, mas a nutrição é nítida aí, né? Pra classificando ela para cronograma capilar, com certeza ela entra aí como nutritiva, tá? Mas é inegável o tanto que meu cabelo tá super soltinho. Tá muito macio, super soltinho. Característica de hidratação também. Mas eu acho que ela é bem mais nutritiva. Achei o resultado dela bem parecidinho com a da Sete Olhos também, da Weed Care. Mas eu acho que a Sete Olhos ainda é mais carregada nos olhos, sabe? Com a juba eu senti junto aqui uma hidratação, não sei. O resultado foi excelente, dispensa uso de condicionador. Graças a Deus, o fabricante já vem explicando aqui, já vem discriminando no rótulo, tá? Que não precisa condicionador, porque essa máscara já tem ação selante. E dá pra ver aí pelo brilho que o cabelo tá, né, gente? Essa ação de selamento mesmo do fio. E eu senti bastante diminuição do volume, porque, gente, sério, minha raiz tá muito alta. E só puxando com a escova, deu conta de deixar o meu cabelo lisinho. Eu vou mostrar aí pra vocês agora o resultado no cabelinho do Murilo, tá? Então hoje eu vou fazer o co-wash no cabelo do Murilo, para de mimitar. Eu vou usar o juba, né, co-wash da juba. E, gente, hoje eu não vou aplicar máscara no cabelo do Murilo, porque ontem eu lavei o cabelo dele com shampoo normal, tá? E apliquei uma máscara e depois em seguida um creme sem enxágue. Então hoje a gente vai fazer o co-wash e eu vou finalizar com esse creme aqui, ó. O juba mousse, tá? Que é um ativador aí de cachos. Ele é bem legal, é uma espuminha. Então bora lá! Gente, tá super difícil de gravar, porque tá frio e tá embaçando a câmera, gente. Mas eu vou aplicar agora o co-wash. Murilo, bota aí na mãozinha. Aliás, Murilo, bota na minha mão, que amanhã eu prefiro passar. Forte, mais um pouquinho. Tá tudo embaçado, gente. Vai. Mais um pouco. Forte, aperta. Na boca. Agora eu vou aplicar. Tira o cabelo da água, filha. Tá. Vamos mais o cabelo. Eu gosto de aplicar sempre massageando, tá? Vai ser difícil aí de vocês verem por causa, né? Tá embaçando, tá frio hoje. Direito. Penteando o cabelo pra trás, Murilo. Murilo, agora tá terminando de massagear pra que eu possa gravar, né, gente? E eu sempre deixo agindo no cabelo dele enquanto ele toma banho. É a primeira coisa que a gente faz. Esse co-wash pode ser aplicado no couro cabeludo, porque ele é um condicionador de limpeza mesmo, tá, gente? Não precisa ficar com medo de que vai prejudicar o couro cabeludo. Não vai, pode aplicar. Ele é bem refrescante, né, Mur? É. Tem cheiro de menta, né? Tem cheiro bem gostoso. Gente, ó, eu acabei de tirar o Murilo do banho. O cabelo fica assim, ó, bem desembaraçado. O co-wash ajuda não só a limpar, mas deixa o cabelo assim, bem desembaraçado. É como se fosse uma mistura de shampoo e condicionador. Agora eu dei uma penteada e eu vou modelar usando o Juba Mousse, tá? Que é esse aqui, ó. Mousse de Mousse. Mete super definição de até 48 horas, tá? E ele é uma espuminha mesmo, só que bem densa, olha aí. Tá vendo? É uma espuminha que deixa os cachos, assim, bem definidos. Ele tem uma textura, assim, oleosinha, sabe? Como se fosse um óleozinho. Ele é denso, como se fosse um creminho denso. E depois eu só vou conseguir mostrar pra vocês o cabelo do Murilo sequinho quando ele voltar da escola. Ele tá indo pra escola agora. E na volta eu mostro o resultado pra vocês de como ficou o cabelo dele. Não aparece aqui, tem o cabelo do lado, o cabelo do outro, tem o cabelo sem e o cabelo embaixo. Eu gosto de aplicar assim, ó, penteando com os dedos e depois eu só venho modelando, fazendo os cachinhos, principalmente atrás. Vira aqui, filho, atrás. De acordo com o Equipede, esses cachinhos vão ficar bonitos. Atrás eu gosto de fazer assim, dou uma amassadinha. Olha como ele vira um creminho branco, tá vendo? E aí eu vou passando aqui, ó. De acordo com o Equipede, isso vai ficar bom. E aqui a gente deixa assim, ó. O Murilo gosta dele com um pouco mais de volume. Quando fica sem volume, ele sempre reclama. Então por isso que eu dou essa puxadinha aqui pra frente, pra dar uma cacheada, né, Mu? Sim. Bastante de volume. E o Cássio também deu meu cabelo assim. A gente volta então depois da aula, pra vocês verem o cabelo seco. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. A gente voltamos agora com o resultado do mousse, né, da linha Juba aqui no cabelinho do Murilo. Como vocês podem ver, o cabelo tá bem paradinho e bem sem volume. Não chega a ficar duro assim, parecendo um gel não. Mas fica assim, aquele cabelinho bem no lugar. E olha que ele já foi pra escola, já correu no recreio, já voltou pra casa, já brincou de luta com o pai dele. E o cabelo dele está aqui, ó, parado no lugarzinho. Então o mousse, ele tem esse efeito de deixar os cachos mais definidos e mais sem volume também. Tem um cheirinho assim muito suave que não incomodou o Murilo. Então quem tem problema com cheiro não vai ter problema nenhum. Amanhã é quarta-feira! Amanhã a gente volta com o resultado da máscara no cabelo do Murilo também e do creme sem enxágue. Gente, e até amanhã. Até amanhã é quarta-feira. Tchau, tchau. O Murilo tá lavando agora o cabelo com o shampoo sete olhos. Daí ele vai lavar e em seguida eu vou passar a máscara, a juba. Mostra o shampoo, filho. O shampoo, ele é peroladinho. Esse é o shampoo sete olhos, tá? Que ele vai lavar o cabelo e a câmera está embaçando novamente. Agora ele vai aplicar a máscara juba, tá? Que é uma máscara bem nutritiva, hidronutritiva. Ele já colocou ali na mão. Para de fazer micagem, Murilo, vai logo. Ele vai aplicar no cabelo, mas ele vai deixar uns dois minutinhos só, porque ele não tem paciência de ficar com a máscara no fio. E luva direito, Murilo, igual eu ensinei. Puxando o cabelo para trás e isso com os dedos. Daí eu sempre deixo a máscara agir no cabelo dele, enquanto ele ensabou o corpo e tudo. E dá uns dois minutinhos, tá? Aí a gente já enche a água e eu volto para mostrar para vocês a finalização. Eu tenho Murilo no banho agora. O cabelo dele sai assim, ó, bem tratadinho. Eu vou dar uma penteada, porque hoje está frio e eu quero tirar o excesso de água. Então eu penteio e aperto um pouquinho a toalha, sem esfregar para não dar frizz. Vê como o cabelo dele já ficou super hidratadinho, né? Agora eu venho com a toalha, fica aqui filho, venho com a toalha apertando, ó, só para tirar o excesso de água, sem dar frizz. Se a gente esfregar o cabelo, o cabelo acaba ficando cheio de frizz. Então é só pressionar a toalha mesmo para tirar o excesso de água. Em seguida eu venho aplicando, eu tenho dois cremes modeladores. Tem esse aqui que é o modelador de cachos e tem esse que é o modelador de crespos, tá? Cada um vai para um nível aí de cabelo cacheado diferente. Eu vou usar esse aqui, que vai de curvatura 3A até 3C, tá? Como é cresco? Mais cacheado ainda. Pequeno. É. Sim, cacheado pequeno. Tá vendo? Ele é um cremezinho, ó, um pouquinho mais denso. Então eu não exagero muito não, porque o cabelo do Murilo absorve bem qualquer creme que a gente passa. Então eu vou aplicar assim e depois eu venho modelando. Ele tem um cheiro bem gostoso de baunilha. Primeiro eu aplico e vou fazendo como se fosse uma massagem, tá vendo? Com os dedos. E depois é só amassar assim, para que o cabelo volte. Como eu penteei, ele perde um pouquinho da forma cacheada, né? Então eu volto amassando assim, para ele voltar à forma cacheada. Que quando a gente penteia, a gente tira a modelagem do fio. Mas eu gosto, o tipo de cacho do Murilo fica muito mais bonito quando modelado após pentear. Porque ele aparece bem a raizinha um pouco mais lisa e os cachos ficam mais definidos, na minha opinião. Vira atrás muito. Daí fica assim, gente. E novamente eu volto para mostrar o resultado para vocês. Após o Murilo voltar da escola. Para a escola agora, o cabelo vai secar, ele vai correr e tudo, blá, blá, blá. E depois vocês vão ver como ficou o cabelo. Gente, de volta então, agora já é noite. O Murilo já chegou em casa, já fez bagunça, já tirou o uniforme, né? Sei que milagre. E agora a gente veio mostrar o cabelo dele, tá vendo? Já sequinho. E esse creme, só fazendo uma comparação assim, breve, sobre os dois. Esse aqui que é o para cabelos cacheados, modelador de cachos. Ele é mais leve e mais fluido do que esse aqui, tá? Esse aqui, que é o para crespos, ele é bem mais denso e ele deixa os cachos também bem mais definidinho. Esse ele dá uma definição também, porém fica macio, entendeu? Fica essa coisa assim, ó, mais levezinho. O outro deixa os cachos mais durinho, mais no lugar. Também o que o Murilo gosta. Ele gosta do cabelo dele assim, com um pouco mais de volume. Ele não gosta que tira totalmente volume. E esse aqui ele tira, que é o modelador de crespos, tá? O roxinho, ele é mais denso, então ele acaba tirando um pouco mais do volume. Esse aqui, se eu não pesar na mão, ele deixa esse cacho assim mais leve, né? Então é isso, minha gente linda. Vocês encontram toda a linha Juba lá na loja Clube dos Fios com cupom de desconto que eu vou deixar linkado aqui abaixo. Maravilhosa. Super indico pra, não só pra quem é cacheada, mas que pra quem tem o cabelo, sabe? Difícil de domar, é poroso, é muito ressecado. É uma nutrição e tanto e totalmente liberada. Tá bom, minha gente linda? Fico por aqui, então, ó. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.